Você vem aqui, querendo dormir comigo outra vez Fingindo esquecida dos males da vida que você me fez Chamando de bem, querendo também me fazer a cabeça Eu sou obrigado a ser mal educado, por favor me esqueça Eu vou explicar porque eu falo assim com você Eu sei que não devo lhe falar assim, mas conheço o seu jeito Você aprontou por aí, cansou e voltou para mim Diga que não presto, mas pra amar o resto é preciso ter feito Você é uma louca com troca de roupa, muda de amor Eu fui o primeiro, mas o derradeiro, quem sabe se sou Aceitar agora não é como trona, eu já aprendi É melhor terminar, porque seu lugar já não é mais aqui Eu vou explicar porque eu falo assim com você Eu sei que não devo lhe falar assim, mas conheço o seu jeito Você aprontou por aí, cansou e voltou para mim Diga que não presto, mas pra amar o resto é preciso ter feito É melhor já nunca interven сказал, mas conheço a qual é a tua doe Obrigado.